Pego atrasado, repulso a culpa Você me envolve, depois se desculpa Todo meu tempo dedico a você E meus problemas sem resolver Se saio com a venta, avançando os faróis Em nome do amor, faço tudo por nós Você me domina, me leva à loucura Me deixa em trance no meio da rua Vou declarar o meu amor no mal de nós E por inteiro assumir essa paixão Em cada muro da cidade Desenhar o coração autografado pra você Dizer que te amo mil vezes, te amo, te quero demais E em cada beijo nosso amor aumenta mais Dizer que te amo mil vezes, te amo, te quero demais É pra viver com você É pra viver com você